Bolei mais ou menos esse esquema de torneio E vamos voltar pro jogo rapaz Chega de papo, vamos pro jogo A galera que tá aí quer ver jogo E outra, você falou O recorde vai bater muito mais Gruntar Esse camp merece, os times que estão aqui merecem A galera merece um bom show Então chamem seus amigos como o Gruntar fala E vamos lotar isso aqui Cade Nex é só o primeiro jogo Desse torneio Da Copa Nitrix e olha aí Gruntar Olha o invade da Nex E vão dar de cara com o Mylon Vão dar de cara ali com o Mylon Nossa, puxada ali do Alox Não pegou, o Mylon tava esperto Já foi recuando, tá pedindo ajuda Socorro time, socorro Enquanto a galera da Cade Onde tá Fazendo a mesma coisa, invadiu o Red Enquanto o pessoal da Nex Também invadiu o Red Só que o pessoal da Cade Viu o pessoal da Nex lá E já o pessoal da Nex não sabe onde tá O time da Cade Só imagina, né Tem aquela noção É, o Mylon tá ali ainda No desespero Dando aquela defendida Bate no peito Vem, pode vir, rapaz Vem aqui Acho que Tixinha, olha só Acho que a galera se tocou Que o pessoal tá invadindo o Red, hein Recuaram ali agora Vieram todos juntos Seria vantagem pra eles Uma vez que o Mylon tava lá em cima, né Tava num posicionamento Diferente Então Brontário Eu quero comentar uma coisa Muito interessante Pode falar Eu acho que eu tô vendo aí Cara, foram Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete wards com um minuto de jogo Sete wards Quatro do time da Nex Da Cade E três do time da Nex Só pra ninguém perder Esses minions iniciais na jungle aí Ou acabar morrendo, né Tomando a primeira morte Sensacional o controle de mapa Ô tio, me diz uma coisa aqui Essa build aí do Do Takeshi, velho Ele veio com os biscoitinhos Sentinela do Explorador Que parada é essa aí, rapaz É, então Eu vi alguns Eu vi o Atene Não sei se vocês conhecem O Atene fazendo uma build pra Rise Diferente também Segundo ele Pegou de uns coreanos Não lembro quem foi Uns asiáticos lá E você descia Na master de utility pro Rise Até biscoito E até um pouco mais Eu não lembro Até quando chegava Se era 17 16 pontos Alguma coisa assim Então É bem interessante Bem diferente, né Perfeito, meu amigo Rise escala com mana, né Tixinha Ele não necessariamente Precisa muito de AP Certo, cara Ele precisa de mana, velho Sim, sim E você pode fazer ele meio tanker, né Com índices que dão mana Metric Exist Armor e essas coisas Perfeito, meu amigo Perfeito Vamos lá Vamos ficar de olho Eu gosto muito de ver o farm, cara A gente tá só com 2 minutos 3 minutos de jogo agora Aí o nego vai falar Pô, gruntar Mas tu quer ver o farm com 3 minutos de jogo Só que eu acho que é uma tendência, cara Que pode seguir em frente pro resto do jogo Por exemplo Vamos olhar top ali O Mylon tá com 14 de CS agora E o Leco tá com a metade dele 7 Vamos ficar de olho nesse top aí O resto tá equilibrado Vamos ficar de olho nesse top Pra ver se o Mylon Vai manter essa vantagem aí no CS É, vamos ver se o Leco vai conseguir farmar agora debaixo da torre, né Porque a lane tá bem pressionada Vamos ver se ele consegue usar bem a Elise pra farmar debaixo da torre Mas é uma boa vantagem vir no começo pro Mylon ali É, meu amigo Vamos ver ali se ele vai manter essa vantagem Fora isso, cara A gente tá vendo o jogo bastante equilibrado, né Todos os jogadores aí Bem cuidados Esses times se conhecem Eles sabem que é importante, Tichinha Fazer esse primeiro ponto É... No torneio, né Quem vencer aqui Praticamente dá um bom passo Pra chegar na final do torneio Sem contar que quem for o primeiro lugar do grupo Primeiro lugar do... Do... Da fase de grupos, né Da fase inicial É... Ganha 1x0 na melhorada de 3 Então é muita vantagem Quem vencer desse jogo aqui Vai com uma boa vantagem pro resto do torneio Então a galera vai bastante cuidadosa É, a galera tá bem cuidadosa mesmo Como você disse Só tem 10 players experientes ali, né Que se conhece Que já jogam uns contra os outros E juntos há muito tempo Então... Pode esperar um jogo bem cauteloso De ambas as equipes Assim, acho que ninguém vai querer arriscar Principalmente no começo É, garotada Vamos ver aí Chamem seus amigos, pessoal Tá esquentando Tá só começando O nosso torneio Copa de Tricks Nessa sexta-feira Amanhã ninguém estuda Tudo numa boa A galera pode ficar até um pouquinho mais tarde, né Tinha Eu queria fazer o torneio no final de semana Mas cara, final de semana Tá tenso competir, meu velho Ah, final de semana tem muita coisa, né Muita, muita coisa já Mas tá bom Não é um horário ruim Não é um dia ruim Pra galera Chegar em casa sexta-feira Abrir o Nitrix ali E acompanhar o jogo Eu tô vendo o Hunter Eu tô vendo o Hunter mandando ali Que ele trabalha, né O Hunter tá ali no radical No chat falando que trabalha Amanhã é tenso trabalhar, hein Tem um ou outro que estuda vestibular, será? Pré-vestibular ou alguma coisa assim? Cursinho ou alguma coisa assim Às vezes tem coisa de sábado Ou tem o pessoal que tem cursinho de inglês maroto, né, cara? Sim, sim Nossa, Deus Aquele cursinho de inglês sábado de manhã é matador Pô, minha mulher tinha um cursinho de inglês matador no sábado de manhã, cara Meu Deus do céu Como eu odiava aquele curso Pela madrugada Pô, queria sair na sexta, velho E não podia, não Sábado de manhã tem o cursinho Ah Meu Deus do céu Olha, cara Eu tô vendo ali o... O Revolta até chegou com ursão pelo mato, rapaz Mas não deu em nada, né Ele tá recuando Tá fraco de gank, hein, Tichinha? É, tá fraco O Dana também Ia aparecer no bot agora, né Rolou uns pings pra eles recuarem ali Não entendi muito bem Se eles ainda acham que o Revolta tá por ali Se eles chegaram a ver o Revolta Mas... Tá fraco mesmo O pessoal tá focando mais no farm, ó O Revolta já tá lá no top E o Dana tá... Há muito tempo aqui, ó Ele tá perdendo muito tempo Pra um gank que por enquanto não deu nada de bom pra ele É, tá vazando ali já O Dana tá sendo o Dana, né Ele é conhecido por ficar campado ali Ele é um cara paciente, né, velho É, ele espera a hora certa Ó, lembra que eu falei daquele farm lá no top, velho? Não deu outra A gente tá agora aí com seis minutos e meio E o... Milon Onando lá no top, velho 50 contra 35 15 de CS na frente do Leco Vou até mostrar o dinheiro Pra galera ver E olha só Vem chegando ali Foram pra cima do Myth Ele é puxado Obrigado a flechar Puxado novamente Agora chegou Foi First Blood pra ele Tá lá, Tixinha É, linda jogada do Alox Com o Dana O Alox ainda puxou o Myth pra trás Fez o Myth gastar o flash ali Aí o Myth Não sei se ele não conseguiu o que aconteceu Mas tomou aquele puxão ali Nem tentou desviar Ele tava andando em linha reta E acabou morrendo Boa jogada do time da Nex E eu falei, né? O Dana ficou ali Pode acabar perdendo muito tempo Por um gank que não vai dar em nada Mas aí, ó Deu 400 de gold E o First Blood pra eles É, meus amigos E acabou a gente ver no top O Leco usar aquele rapel Estiloso, rapaz Acho esse rapel maneiríssimo Mas o Milon Ele tá bem ligado Tá muito acostumado Esperou o Leco descer Deu aquele estão maroto Na cabeça Tomou umas pancadas Rola aquela troca de carícias ali Na top lane A galera tá acostumada E o Milon Não deu pra comentar Mas olha só 2.200 de ouro pra ele Contra 1.800 do Leco Por causa da grande diferença aí Do farm, velho E isso faz A diferença é lá em cima No gold global, né Você pode ver que Mesmo com a primeira morte O time da Nex Não tá na frente no gold Tá perdendo em 300, né Parece que os 400 de gold ali Acabou sendo pra Cade Mas não, né Foi pra Nex Exato, velho E esse farm é É tudo no jogo, né É tudo no jogo E é engraçado ver o ManaJJ Ele tá atrás do farm do Raph Cara, o ManaJJ Que é um cara que farma muito Ele pegou nível 6 aí já E agora com esse nível 6 Ele vai começar a castigar ali Com aquela ultimate E olha só Olha só O Milon ultou Vem chegando o Snows Ele vai chegar com o ult dele Ainda não Não deram o dive, cara Não deram o dive Eu achei que o Leco Ia estar numa situação muito difícil Porque o Revolta ainda chegou ali Pelo top também Vamos ver se eles vão tentar Até forçar essa torre Nem isso Cara, não deu muito certo Tem o Tichinha E Gruntar Depois se você puder voltar um pouquinho Nessa jogada Na hora que o Snows ultou Ele tava terminando o ultimate O Takeshi flechou E deu a prisão de runas E parou o ultimate do Snows E o Snows tava indo pro top E aí meio que salvou o Leco Na hora que o Leco voltou, né Porque senão ia ter um PS ali Então vamos voltar Vamos voltar pra ver se a gente consegue mostrar Não Vamos voltar um pouquinho Jogadaça do Takeshi É aqui, ó Linda jogada É, maluco É isso que a gente gosta de mostrar, né Tichinha É isso que faz, eu acho, que a diferença Num player Num que a gente fala que é pro player, né Num player de alto nível do competitivo O Takeshi viu que o Snows saiu da lane Pra ultar, né Sentiu a oportunidade Na hora que viu aquela bolinha na cabeça Ele falou assim Ele tá aqui perto Eu vou tentar parar Usou o flat pra pegar a range E salvou ali o Leco É, porque senão ia ser um dive triplo ali, né Cara, ia ser difícil pro Leco Permanecer Vivo na parada Belíssimo jogo E isso deixa a Next Impulse Com vantagem de 1x0 Continua com a vantagem de 1x0, né Aquele First Blood que eles pegaram Ficou pro Daragorn Inclusive, tamo vendo ele aí agora É... Vários pinges rolando aí Pelo mapa Nada demais acontecendo O jogo O jogo bastante estudado, Tichinha Vamos dar uma olhada nas builds Olha só O Snows Não, desculpa O Mylon Ele fez aquela Hex Drinker, né Vai dar ataque Vai dar resistência mágica Tem aquela passiva marota Bom aí pra jogar Contra a... Contra a Elise ali no top Enquanto que o Leco Fez o Cinto de Gigante E Cota de Malha Provavelmente vai pra... Capa do Fogo Solar Ou Tichinha? Provavelmente ele vai pra Capa de Fogo Solar Com esses itens, né A não ser que ele queira usar Sei lá O Cinto pra fazer War Moves E a Cota de Malha Pra ir pra qualquer outro item Mas... Inicialmente os dois É pra Capa de Fogo Solar Interessante é que o Mylon Optou pela Hex Drinker Alguma coisa que vai proteger ele De dano mágico, né E se você for pensar Eles... Todos ali tem um pouco De dano mágico, né No time da Nex Então acho que foi uma boa escolha Pro Mylon Pensando num mid-late game Onde ele vai entrar no meio De todo mundo Sofrer dano do Takeshi Do Mana E do Leco E olha o top Olha o top Tá rolando a pancadaria O Mylon já ultou O Leco tá em cima dele Soltou aquele incendiar maroto O Mylon vai ter que recuar Renekton muito, muito tanque Mas levou a pior nessa troca O jogador Mylon, cara O Leco conseguiu dominar ali o top Não matou Mas levou a melhor na troca É, levou a melhor na troca O Leco tá um pouco mais tanker Ali por causa da cota de malha E o cinto do gigante O Mylon preferiu um pouco de dano E mais um pouco de magic resiste Mas mesmo assim Nem com a Hex Drinker ali Ele não conseguiu trocar até o final Pra tentar garantir a kill E olha só a revolta aqui, velho Ele veio por dentro do mato Eu não sei se o Alox e o Mana Viram em algum momento Tixinha Porque eles tão jogando Bem recuados ali Vamos ver Eles tão bem recuados Dá a total impressão De que eles sabem Que o revolta tá ali, velho Ó, eles tão parados ali atrás Eles sabem do gank Mesmo que eles não tenham visto Ou ele ouviu descendo Ouviu passando Agora tão bem Eu acho que essa lanterna revelou Mas é aquela, né Gruntar Quem joga muito no bot ali Consegue identificar Porque o Mitch voltou com o pink E gastou os pinks dele na lane Nas duas brushes da lane Ou seja, tem alguma coisa estranha Ele tá querendo tirar a nossa visão Pra quê? Se a gente tá recuado, entendeu? Tá querendo tirar pro jungler vir Então os players tem essa noção E aí já fica mais recuado E provavelmente foi usada aquela lanterninha Pra revelar, né? Sim, sim Você mandou tudo Provavelmente Beleza, agora ele já tá um pouco mais tranquilo Revolta vazou Vai continuar no farm O Mana JJ deu uma recuperadinha no farm Ele tinha Tava perdendo Com uma quantidade maior Agora o Raph É, tá mais ou menos igual Só aqueles Nove de CS Diferente aí Nada de muito absurdo Só top mesmo Que tá grande diferença aí O Leco perdendo Perdendo feio, inclusive No farm É, e mesmo o Leco perdendo no farm Ele ganhou a última troca, né? Então Pode ser que não Diga muita coisa Esses vinte e pouquinhos de farm Que o Mylon tá na frente Vamos ver mais pra frente do jogo Vamos ver Ambos os AD carries Indo pra aquela espada Do rei destruído, né? Tá vendo já o alfanjo ali Os dois já fizeram Sim Eles tão praticamente iguais Aí na build Tendo o Leco O Mylon bater um pouquinho Naquela torre A torre do top Tá bem machucada ali, cara Ela já Tá bem danificada Menos da metade da vida Se continuar assim O Mylon já já vai derrubar Essa torre no top Tomei de ver o Alok Se dando uma puxada Num mínimo ali Tudo certo Vai continuar O jogo Jogo bastante Bastante estudado, né? Tixinho Vai rolar um dive no gol Caiu a torre top Eu achei também Que ia rolar um dive, cara Que ia rolar um gank, né? Os novos estavam descendo Mas ele vai pegar o azul dele E olha Caiu a torre top, cara É Caiu a torre top Isso vai meio que Ser um pouco Não sei se vai ser um pouco Ruim pro Mylon Porque Se ele puxar muito O Leco vai ficar farmando Ali debaixo da segunda torre E pra ele avançar ali Ele vai ter que tomar Muito cuidado Pra não tomar gank Então ele vai ter que Por exemplo Puxar a torre Dar um recal E o time da Cade Forçar um dragão E, sei lá Forçar um dive no bot Alguma coisa assim Eu acho que é isso Que ele tem em mente É isso que ele deveria fazer Agora pra Pra aproveitar ainda mais Essa torre Que ele quebrou no top Olha só os novos Tomando muito dano Ali do Takeshi Consegue acertar o stun Usa o flash Incendiar tá ticando Revolta chega Pra dar uma força Jogou pra trás Vamos ver Os novos Vai escapando O Revolta fica preso Dá aquela dentada No Takeshi E vai ficar por isso mesmo Cara Quase Quase O Takeshi Pega aqui Em cima dos novos É E Depois dessa Fightzinha Pequena aí Rolou um ping No dragão Mas O pessoal da Botlane da Nex Não cancelou o recal Acabou recuando mesmo E olha o que eu falei O Mylon já tá no mid Não tem muito porque ele ficar lá no top Ele ia ficar numa posição bem ruim Pra fugir depois né Então ele já foi pro mid O mid já tá guardando em volta do dragão É bem capaz que agora a Cade force esse dragão Moleco tá no top né E vai ser uma luta 5x4 E é isso que aconteceu É E o Mylon vai aproveitar Que ele tava ali por baixo Justamente pelo que você falou Aproveita pra fazer esse dragão Pega na posição difícil O time adversário Não tem visão Devem imaginar Que eles tão por ali Agora sim Tão vendo Mas já era Tarde demais Mylon ainda tomou uma puxada ali Mas Vai ficar por isso mesmo Cara Dragãozinho aí Pro time do Cade Que agora Com aquela torre E com o dragão Abre uma boa vantagem em ouro Em relação ao seu adversário É Quase 2k né 2k e 200 de gold na frente Mesmo perdendo em kills Agora o Snows já vai no top ali Pra tentar defender aquela torre do Leco Ele vai conseguir chegar a tempo Enquanto isso O Mylon vai ficar Farmando ali um pouco a jungle E Vai defender o mid Boa coordenação Do time da Cade ali Como eu falei Tava meio que na cara Que isso ia acontecer Não tinha muito porque O Mylon voltar pro top Então Boa call Boa vantagem Que eles tem agora Tem que tomar cuidado E aludar Olha lá O Snows tá sofrendo muito O Danaguardo chegou Nossa senhora O Leco Explodiu ali O jogador Snows Cara Tancou um pouquinho a torre No problem Takeshi chegou pra ajudar Porque o Revolta tava por ali O Mylon vem chegando também Sai com mais uma kill O time da Next Impetus Cara Curioso né Na teamfight Nas kills O time da Next Impetus Tá na frente Tixinha 2x0 Em kills Mas no ouro Os objetivos globais O Cage controlou melhor E olha só O Mitch Sofrendo bastante Tá com slow Ultou ali Agora o Rafs Que acaba morrendo O Mitch vai morrer também Double kill Pro jogador Mano a JJ Que também acaba morrendo Rapaz Mas double kill pra ele Não Queria destacar O que o Alox Fez ali na botlane Ele jogou muito Na hora que o Rafs Ia dar o último hit Pra matar o Manalol Acho que ele ia matar O Manalol Porque o Manalol Tava com pouquíssima vida Ele acabou usando Aquele puxão né O que do Thresh Tá rolando Desculpa Tixinha Tá rolando uma pancada ali O Snows acaba morrendo O Takeshi Mata ele por ali Desculpa cara Não tranquilo Só que ele usou a sentença Na hora certa Ali no bot Acabou dando Seis Rafs E aí Fez o Manalol JJ dar o double kill Cara O time da Next Impulse Agora Chegou bem perto No ouro 5x1 em kills Cara Vão derrubar Essa torre aqui No mid E passaram Na frente Tixinha Conseguem passar Na frente No ouro A galera Galera do Next Impulse Mandando muito bem Na team fight Principalmente Que o Manalol Agora pega um double É O Manal pegou um double E a gente sabe né Como eu disse No começo do Jogo Um Kog Ficando forte No late game Ninguém quer Por perto né E no mid Que não tá nessa team fight Foi estranho Porque o Snows Telou da base No mid Pegou o hand certo Parecia que a Cade Ia agressivar Mas voltou Assim Não deu muito certo Quando eles chegaram ali Quando eles chegaram ali Já tomou aquela prisão De runas E foi Estourado né Tomou muito Muito dano O Snows Tá sofrendo velho Ele não tá conseguindo Se dar bem não Ele escapou De um gank Escapou de um gank Não Ele ia ser assolado Pelo Takeshi No mid Depois ele conseguiu fugir O Danagorn chegou Pra ajudar Foi ali pro top Acabou morrendo E agora no mid Ele morreu de novo E o Takeshi Dois heróis gordos Dois heróis tankers O Snows Tá chegando Tá sem ult Mas vai sair daqui a pouquinho Pode ser que eles tentem Um 3x2 no top ali Vamos ver O Snows vem chegando O espectador vem aqui pra baixo Porque a gente tá vendo O Mana JJ Soltar foguete Pra tudo quanto é lado Rapaz O Rafa Consegue dar uma desviada Marota Vai ficar por isso mesmo Estão voltando o base Não vai dar em nada A galera vem aqui Pra pegar o azul Do Takeshi Toto ali O Danagorn dando aquela força Marota O Takeshi vai pegar Esse azul Sem problema É Deixa eu ver O que mais a gente pode falar O ouro ficou equilibrado Em kills A galera da Nexin Petrus Tá melhor Vamos ver agora Como começar Esse mid game Como é que vai ficar Essa Shin Fight O Nexin Petrus até agora Foi melhor na Shin Fight Derrubou uma torre lá no top Tá rolando aí O jogador Snows Chegou aqui O Alox já foi stunado Vai tomando muito dano Ele deixa aquela caixa Mas não vai ser o suficiente Acaba morrendo Acaba morrendo O Mana JJ Matou o Snows De novo Tixinha Morre mais uma vez O Snows Ele tá 0 barra 3 Cara É O Snows gastou o ult Mais o flash Pra conseguir dar o stun No Alox E mesmo assim Ele acabou morrendo Um por um Não foi muito bom O Gank 4 contra 2 E um por um Fora que eles perderam Duas torres no top Vão pegar só uma no bot Se não perderem Essa terceira torre Na primeira torre do inibidor E aí vai ser Um desastre total Pro time da Cade Essa última fight E olha a situação Cara O Danagorna O Leco e o Takeshi Muito pesado Em cima dessa torre O Marlon foi pra cima deles Ultou Tenta ficar vivo Tomou muito dano Vai ser pedalado Tá lá A morte Morreu também O Leco Primeira kill aí Dos jogadores No Stakeshi tá Tancando a torre Pessoal dá uma recuada Ficou kill por kill Mas a galera Da Next Impacts Avançou muito Esse top Tixinha Avançou muito Esse top Tá na frente Nas kills Tá um pouco Na frente do gold É Boa jogada Acho que Da time da Next Boa call Eles podiam ter dado recal Pra defender o bot Ali Mas acabaram ficando No top Levando o top Inteiro Pegando o kill Boa jogada Da Next Impacts Tixinha Meu camarada Vê o time do dragão Por favor Tá É Bom Cara Com isso O ouro continua Mais ou menos Equiparado Tixinha Tá 300 de ouro Só Em vantagem Pra Next Acabou de nascer O dragão Então Era 21 Isso mesmo Acabou de nascer O dragão Pessoal da Kade Já tá ali em cima Vamos ver se ele vai ser feito Next Impacts Vem chegando O Myth fica um pouquinho Ali na frente Galera abandona O Danagorn Reinicia Vamos ver se alguém Vai ter culhão Pra enterrar esse dragão Nessa hora Agora meu amigo Tem que ter culhão Que essa próxima team fight Essa próxima team fight Pode definir o jogo Hein Tixinha Eu já vi o jogo ser definido Nessa dança do dragão Aqui A galera Next Impacts Vai fazendo E vamos fazer Sem contestação O Kade Não teve como contestar É o revolta Acabou dando recal Tava com metade da vida Ele era o smite Então Na hora que ele deu o recal Deu pra ver que a Kade Desistiu desse dragão Preferiu não lutar Não arriscar o jogo Como você falou Já viu times perderem E rolou uns pings Avançados ali Do time da Next Na jungle Acho que eles vão Ardar ali em volta É isso que o leque vai fazer Ele guardou E agora abre uma vantagem Legal de um Kade Gold Ali o time da Next Perfeito Eles puxaram muito top Já levaram a torre no mid Fizeram esse dragão Agora Dragão que daqui a pouco Daqui a 6 minutos Ele volta Já já a gente atualiza O tempo pra vocês Peraí que a minha produção Vai atualizar o tempo Do dragão aí Rapidinho E o time da Kade Precisa tomar cuidado A situação não tá fácil Pra eles não O jogo tá aberto Mas a Next Tem certa vantagem No momento É o jogo tá aberto Não é uma vantagem Que a gente fala Nossa não dá mais Pra Kade virar É uma vantagem Significativa né Pelos pushes Que a Next Tá fazendo Por todo jogo De teamfights Que a Next Tá fazendo De ganhar as lutas E eles vão puxar Esse mid Olha só Eles tão por ali Bateram um pouco Na torre Humano a JJ O Alok Estão na bot lane Então ficou um pouco Polarizado aí Metade do time No mid Metade do time Metade em traspas Aqui no bot Eles vão tentando Puxar mais torres E é uma excelente Estratégia aí Pra galera da Next Imped Porque como o top Já tá muito puxado A torre já tá Praticamente destruída Ali Se eles conseguirem Puxar outras torres Eles vão ter Um controle de mapa Muito grande A galera da Kade Vai ter que ficar Defendendo E é um saco Quando você tem que Ficar defendendo as lanes Você não pode Às vezes Encarar uma teamfight Com o time inteiro É isso mesmo Quase caiu o bot Ali o mana Quase conseguiu Derrubar o bot Tá rolando Muitos pings Por parte do time Da Kade Pra eles tentarem Agressivar ali Rolou um ping Do time da Next Lá no top Será que eles estão Planejando juntar Agora e puxar Essa top lane Pra tentar quebrar Aquele inibidor ali Pode ser uma boa ideia Porque é perto Do barão também Então Eu acho que a Next Vai tentar juntar Gruntari Pra aquele top lá Com certeza Eles podem tentar Fazer isso Mesmo porque a torre Tá muito danificada Não tem nenhum campeão Que é bom pra fazer Um split push Mas ainda assim A galera pode Se juntar Pra de repente Dar uma detonada É isso mesmo Não tem ninguém Que acho que nenhum Nenhum dos times Consiga usar Pra um split push Mas Eles tem um Clear wave rápido O Takeshi limpa Bastante a lane Puxa legal O Leco puxa rápido O Mana puxa rápido A lane O Dana também puxa rápido Com aquela magia Do Nasus em área Do lado da Kade Também tem Os dois tem Clear wave rápido Vamos ver Se a Next Se a Kade Vai largar o top Pra tentar lutar Ou se eles vão Preferir ficar debaixo Da torre E defender mesmo E olha só A Kade veio com tudo Agora no mid lane O Leco tá ali Pra tentar dar uma encarada O Mana vem subindo também O Leco já usa Aquele rapel Caiu a torre Lá no bot O Alox Deu conta dela Tá lá então Caiu a torre no bot O pessoal vem chegando Pra defender o mid Olha o Snows Fica preso É obrigado a flechar Milo foi pra cima Tá untado pela Lulu Momento crítico Aqui do jogo Todo mundo pancando Ali no meio O Ryze e o Takeshi Tá dando muito dano O Snows Tá tendo que tomar Muito cuidado O Leco vem pressionando Usa de novo ali O Cazulo Morre o Mid Lindo Cazulo Do Leco Mano a JJ Tá com a vida cheinha Até tá tancando a torre Meio de bobeiro Os Minions já chegaram Vai cair essa torre No mid O time da Nex Vem muito forte Por esse mid Aqui tinha Muito forte Linda jogada do time da Nex Ali principalmente do Leco Com o Takeshi Prodenaram muito bem O revolta Eu não vi aparecer Na luta Ele morreu muito rápido O mid Depois morreu muito rápido Também Agora foram 2 kills Mais torre E a vantagem de gold Agora o Bruntari Tá em quase 4k Nossa O time da Nex Impetus Mandando muito bem Nesse primeiro jogo Tixinha Esse confronto Contra a Cade Tá numa situação Muito boa O jogo Nesse nível de jogo Tá em aberto Olha o Mylon Toma aquela puxada ali Uma humilhação Uma tapa na cara Ali do Mylon Vem pra perto Vem pra perto Não vou deixar você dar recal Olha lá O Alox Vai deixar o Mylon voltar E agora Tava vendo a ult Do Snow Será que ele vai realmente Teleportar pra algum lugar aí A galera já se aproxima Não vai ter como teleportar Não vale a pena Gasta aquele ultimate ali Meio de nada De bobeira Tentou buscar uma oportunidade Né É Ficou por isso mesmo Acho que ele Ele usou ali pra Ter visão da galera E vai que Abre uma oportunidade Né Ver alguém sozinho No mapa e tal Ele pode tentar matar É meu amigo Lembrando pra galera Daqui a pouquinho Tixinha A gente vai dar uma passada Aí no formato Do torneio E Esse Se a Nex conseguir vencer Aqui Eles dão um passo Muito importante Pra chegar na final Cara E o Barão Tá sendo feito A galera do Cage Vem chegando O Mylon Ainda toma aquela puxada Leva sem problemas Esse Barão O Daragorn Deu o último hit Ali Golpear maroto Sem chance Pro adversário roubar E Tixinha Cara 4 mil na frente No ouro Pro time da Nex Ia falar Que eu já vi A Cade roubando Um Barão Dessa posição O Mylon De Renek Que tá grudado Ali do lado Mas Não conseguiu Dessa vez O Alok Se protegeu Muito bem Ali Acabou puxando O Mylon A Nex Tá muito forte Tá bem confiante Vai pra cima Ali na top lane Eles tão mais fortes Então o time da Cade Tem que tomar muito cuidado De gruntar É meu amigo Tem um problema Grande pro time da Cade Que é assim Na minha opinião O Twisted Fate Não peraí Depois a gente comenta Porque a Nexip Está subindo ali Eles vão derrubar Essa torre sem problema Tá lá A torre já caiu Já caiu a torre A gente tá vendo Mano a JJ Soltando Foguete Patuco até lado O time da Cade Mesmo recuado Vai tomando muito dano Eles tem que usar ali O Raphs Aproveitar aquela flecha perfurante Caiu o inibidor Sem muito caô De novo o Mylon Toma aquela puxada ali O Leco fica um pouco pra trás Lanterninha da salvação Marota Puxa pra trás Tá no babou O time da Nexip Puxou todo o top Tichinha Surrender Não tem mais nada Surrender? Surrender É isso mesmo? Eu posso gritar GG Vitória Pro time da Nex Caraca Tapa na cara Da galera da Cade A Nexip Mandando muito bem Na partida Tichinha Sensacional Fizeram a Cade Da Surrender Galera É Lindo jogo Acho que foi Um dos melhores jogos Assim Da Nex Em questão de Controlar Kills E tudo mais Eles deram uma call Muito boa Aquela hora que eles abriram Uma pequena vantagem Quando puxaram o top E tudo mais Aquela call foi ótima A bot lane Podia ter sido muito ruim Mas o Mano e o Alox Jogaram muito bem Foi um por um ali E aí eles conseguiram Segurar um pouco A bot Pra eles não Perderem muito rápido Puxaram o top E ali deu muita vantagem Pegaram o dragão Pegaram o barão E Só fizeram a Cade Só fizeram a Cade Da OGG O barra FF Vamos dar uma olhada O barra Zero Dano recebido Dano recebido ficou Pro Mylon Renekton sempre Tancando muito Característica Do campeão E por último Ouro recebido Pro ManaJJ Deixa eu ver como é que ficou O farm aí Do ManaJJ Vamos dar uma olhada O ManaJJ que eu gosto Sempre de notar 245 Top farm do jogo ManaJJ Velho Praticamente todos os jogos Que eu narro Ele termina Top farm Praticamente todos os jogos Ele já pegou as mecânicas Do farm né Parece que é fácil Olhando o cara farmar né Até na entrevista Ele fala né Ele vai dando entrevista Ele começa Como é que foi o jogo Comecei ali Farm 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 Depois teve isso Farm 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 Depois aquilo Farm 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 E ele fica nessa né cara Então É fácil né Só vou lá me farmar um pouquinho Já volto